Aplicãs, queremos apresentar, neste ano, na Aleluia de Aplicãs, os países que ficam assistindo os textos populares, a nossa Aplicãs, a religião, a música. Iremos, através da música, pegar um barcoque africano, construindo, na primeira forma aplicada, na comunidade, também temos a língua, são as heranças africanas que nós devemos observar, é o grito, é o grito da filha da Força do Estado. A filha da Força do Estado, este ano, de 2020, está na estrela, na arena do Marcos do Niar, no canto da África, no Marcos do Niar, na Amazônia. A filha da Força do Estado, mostrando a continuing o festival de Diaz da Força. O nosso cançador, Emílio Conta Ponte, Emílio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL